Esse é o passinho da copa Esse é o passinho da copa É o junior top e o descarado Três da nova sensação Esse é o passinho da copa Que é para a multidão É um passinho maneiro E também muito facinho Dança ele, dança a era Os coroas e os novinhos Aquele animal vai dançar Em breve o Brasil todinho Quando o Brasil fazer o gol É gol! Nóis vai mandar assim ó Ô dois pro lado, dois pro outro Dão furinho, mexe o brinho Esse é o passinho da copa Em breve o Brasil todinho Dois pro lado, dois pro outro Dão furinho, mexe o brinho Esse é o passinho da copa E Brasil, Brasil todinho Esse é o passinho da copa Rumo ao Exo Brasil Esse é o passinho da copa Esse é o passinho da copa É o Junior Top e os Descarados Cresce a nova sensação Esse é o passinho da copa Que é para a multidão É um passinho maneiro E também muito facinho Dança ele, dança a era Os coroas e os novinhos Aquel Nima vai dançar Em breve o Brasil todinho Quando o Brasil fazer o gol É gol! Bateu pro gol! Bateu pro gol! Gol! Nóis vai mandar assim, ó Dois pro lado, dois pro outro Dá um pulinho, mexe o um brinho Dois pro lado, dois pro outro Dá um pulinho, mexe o um brinho Esse é o passinho da copa Em breve o Brasil todinho Dois pro lado, dois pro outro Dá um pulinho, mexe o um brinho Dois pro lado, dois pro outro Dá um pulinho, mexe o um brinho Esse é o passinho da copa Em breve o Brasil todinho Esse é o passinho da copa Rumo ao Exo Brasil Música 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 Música